Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Clássica de Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês uma Pajero TR4 2.0 16 válvulas, 4x4 Veículo automático, flex Do ano de 2012 Completinha Com faróis de milhas Rodas de liga leve O aro E17 com perfil do pneu 225-65 Freios ABS Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Pedros, cravas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Ela tá muito bem conservada mesmo Possui direção elétrica Airbags duplos Volante com regulagem de altura Computador de bordo Veículo com 49 mil quilômetros rodados Possui kit multimídia Air quente, ar-condicionado Desembaçador traseiro Câmbio automático 4x4 Veículo ideal pra você que tá buscando Um 4x4 Que ofereça um excelente conforto E segurança Alinhada a um ótimo desempenho Com certeza a TR4 vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Essa versão também possui sensores de estacionamento O step nunca foi utilizado E eu vou mostrar pra vocês o porta-malas Além do que, possui câmera de ré Esse é o porta-malas Ele é bem espaçoso A TR4 também possui o brake light E pessoal Lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você tá comprando Um veículo de qualidade Inventa de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Tá aí a TR4 Só aqui na Classificados Nosso endereço é Rua Carina Florença Número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Quer acompanhar todos os vídeos Dos veículos que entram aqui na loja? É só se inscrever no nosso canal O link está aparecendo na tela É só clicar e se inscrever Quer conhecer o Direct? Nossa nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno Na hora de vender seu carro? É só assistir o vídeo O link também está aparecendo na tela É só clicar e assistir E essa é a Classificados Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja Vem pra loja Vem pra loja Vem pra loja